Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para mais uma videoaula de língua portuguesa. Eu sou a professora Isabel, junto com vocês novamente, e hoje nós vamos trabalhar a produção textual. A propaganda, como nós já vínhamos trabalhando com ela nas aulas anteriores, hoje a gente vai partir para a produção. Uma produção de um cartaz ou de um outdoor, que nós vamos entender a diferença deles a partir de agora. Vamos lá, gente! Então, como você aprendeu, os profissionais da área diferenciam a propaganda da publicidade. Então, a gente já viu isso na aula anterior. Então, a propaganda, na verdade, ela tem a finalidade de convencer, né? De que determinada ideia e comportamento deve ser acatada por alguém. Então, é uma propaganda. Aí a gente deu até o exemplo da propaganda eleitoral. Então, o candidato, ele tende a convencer você de que as ideias dele são as melhores. Então, é uma propaganda eleitoral. Aí vem a publicidade. Já a publicidade, ela pretende convencer o receptor a não comprar uma ideia, né? Não convencê-lo de uma ideia, mas sim de comprar um produto, comprar um serviço, que é também chamado de mensagem, propaganda comercial. Então, se você quer vender um carro, você vai fazer uma publicidade do seu carro. Se você quer vender, por exemplo, um artesanato, você vai fazer a publicidade do seu artesanato. Diferentemente da propaganda que tem a finalidade apenas de convencer sobre uma ideia ou um comportamento. Então, essas são as diferenças. Então, a propaganda e a publicidade podem ser veiculadas em vários meios ou suportes, né? Então, onde elas podem ser veiculadas? Na TV, no rádio, no jornal, na internet, outdoor, folhetos, roupas, né? Tem muitas roupas que vêm com publicidade. A própria marca já coloca a publicidade na roupa. E suas características dependem de cada um desses meios. Então, na aula anterior, nós analisamos vários cartazes, né? Um suporte, um gênero textual também, mas um suporte muito eficaz da propaganda. Já na aula de hoje, a gente vai abordar também os outdoors. Já que ambos, os suportes, têm várias características comuns. Agora que nós vamos ver, né? As características que são comuns e também algumas coisas que diferem um do outro. Então, eles têm a finalidade de informar e convencer. Geralmente, apresentam linguagem verbal e não verbal, né? Os textos são curtos, simples e facilmente compreensíveis. Quando pretendem convencer de forma explícita, né? Clara, apresentam verbos no imperativo. Por exemplo, respeite, dirija, conheça, entre outros. As imagens são atraentes pela beleza ou pela originalidade, podendo ser também chocantes. Já que é para chamar a atenção, elas precisam ser atraentes. Nesse caso, bonitas, né? Ou chocantes, quando vai provocar um choque na pessoa que vê aquela imagem. Por exemplo, uma imagem de um acidente de trânsito. Para chocar, né? E você respeitar as leis. Textos e imagens têm o poder de atrair e convencer, porque são incomuns, né? Inusitados. Podem apresentar títulos e identificação do responsável pela mensagem. Então, olha aí, nós temos aí um exemplo de um outdoor. Observem que ele é um cartaz bem maior, né? A gente enxerga de longe. E ele precisa ser colocado ao ar livre. Tem um suporte lá, né? E tem que ser visualizado de longe. Por isso, ele é bem grande. Então, olha lá o que diz a mensagem. Feche a torneira para não jogar uma lagoa de água fora. Então, observe que a propaganda, a publicidade ali foi feita, a propaganda, na frente, atrás tem um lago. Então, eles fazem aí uma comparação. Se você não fechar a torneira, você vai jogar um lago inteiro fora. E aí, observem que fora do outdoor tem uma torneira. Olha lá. Tudo para combinar com o texto. Na verdade, aí é uma publicidade, uma propaganda do governo sobre o Dia Mundial da Água. Então, esses suportes, no entanto, têm também diferenças. Ah, mas quais vão ser, então, as diferenças? A gente viu que eles têm semelhanças. Vamos ver também que eles têm diferenças, né? Digo, o cartaz do outdoor. Então, os cartazes, eles são menores e são afixados em espaços como postes, paredes e murais. Então, eles são bem menores, tá, gente? Observem lá que o outdoor é algo bem grande. E eles podem ser afixados em lugares mais comuns, como os postes, as paredes e murais. Já os outdoors são instalados ao ar livre e têm tamanho suficiente para serem vistos ou lidos à distância, que foi o que a gente viu lá no exemplo do Dia Mundial da Água. Então, o outdoor e o cartaz, a seguir, tratam do mesmo tema, doação de sangue. Observe-os com atenção para analisar, porque nós vamos analisar as principais semelhanças e diferenças entre eles. Então, agora a gente vai começar a ver na prática, né? Qual que é a diferença de um, qual que é a diferença do outro e também as semelhanças. Então, aqui nós temos um outdoor, olha lá, bem alto, né? Um suporte bem grandão. Falando da campanha de doação de sangue. Então, ó, você está escalado para completar nosso banco. Dois sangue, né? Hemonúcleo de sorocaba. Então, lá em cima a gente vê que tem os vários tipos de sangue que podem ser doados, qualquer tipo de sangue. E aqui nós temos um cartaz, ó. Eu cortei, porque como ele é grande, ele não cabia aí na horizontal. Ele é um cartaz que foi feito na vertical. Então, ele tem muitas informações. Então, vocês observem aí que aqui no outdoor, ó, a gente tem poucas informações. E letras bem grandes. E até imagem, né? Nós temos lá a imagem do saquinho de sangue. E aqui a gente pode ver que a gente tem bastante informações em letras bem menores. Então, vamos ver aqui, ó. Quais são as semelhanças dessas duas propagandas? Ambos tratam do mesmo assunto, a doação de sangue. Aqui, a mesma coisa, né? A frase principal também é a mesma, doi sangue. E as diferenças, quais são? Formato, horizontal no outdoor e vertical no cartaz. E a imagem? A imagem é presente apenas no outdoor, conforme a gente verificou lá. O cartaz apresenta inúmeras informações em linguagem verbal, enquanto o outdoor limita-se a duas frases. Uma que conclama o leitor a agir, e a outra que explica a consequência, o efeito da ação. Mais tempo de vida ao receptor. Agora, nós vamos para a prática escrita. Então, vai ser a sua vez de trabalhar. Você vai criar cartazes ou modelos de outdoor que incentivem a economia de água no dia a dia, ao escovar os dentes, ao tomar banho, ao lavar calçadas, etc. Então, você agora vai ser o criador. Você vai fazer um cartaz ou um outdoor, né? Um modelo, você vai escolher um ou outro. E eles precisam ter a seguinte informação. Incentiva a economia de água no dia a dia. Então, por exemplo, aqui nós estamos vendo uma imagem. Nós temos aí uma mulher com uma mangueira lavando a rua, né? Não é nem a calçada, a rua. E com guarda-chuva. Tinha necessidade de ela estar lavando essa rua? Já que está chovendo? Então, é um desperdício de água. Estimulem o consumo consciente nas compras do dia a dia. Então, aqui a gente está vendo uma pessoa com várias sacolas. Então, você vai fazer aí a sua campanha estimulando o consumo consciente nas compras do dia a dia. Ou seja, sem precisar gastar demais, né? Sem exageros. Ou incentive a doação de animais abandonados. Então, aí a gente vê, né? Um cachorrinho triste, tadinho, sozinho. Que é muito comum a gente ver nas ruas, né? As pessoas não querem mais o bichinho. Abandonam e ele vive ali a sua própria sorte. Então, para criar seu cartaz ou outdoor, você vai seguir as seguintes etapas. Qual será o tema tratado? O consumo da água, o consumo consciente lá de compras do dia a dia ou a questão da adoção de um animal abandonado. Vocês criarão um cartaz ou um modelo de outdoor. Qual será o público-alvo dessa propaganda? Vocês vão fazer essa propaganda voltada para crianças, jovens como você, adultos, ou você vai fazer uma que caiba todos eles, né? As crianças, os jovens, qualquer um, certo? Então, na primeira etapa, você vai criar aí a sua primeira versão. Caso você tenha escolhido o outdoor. Então, quem vê o outdoor quase sempre está em movimento. Por isso, a mensagem deve ser comunicada de forma rápida. Então, você tem que criar frases curtas, mas inusitadas, criativas, que chamem bastante atenção. Agora no cartaz. Comece anotando as informações importantes que devem estar no seu cartaz, caso você tenha escolhido fazer um cartaz. Um cartaz para incentivar a adoção de animais, por exemplo, devem informar as pessoas sobre onde, como ou quando isso pode ser feito. Crie a frase principal, que deve ser curta, clara, direta e capaz de atrair a atenção. Em seguida, redija as outras informações, sempre usando frases curtas e diretas. Em ambos os casos, ou seja, se você for fazer um outdoor ou você for criar um cartaz, você vai ter que utilizar linguagem adequada ao público-alvo que pretende atingir. Recorra aos verbos no imperativo para criar frase de apelo ou comando, que é aquele que fala, conheça, faça, são verbos no imperativo. E se julgar adequado a seus objetivos, crie ritmo, rimas e jogos de palavras. Use criativamente algumas letras delas. Então, na segunda etapa, vai ser a produção ou a coleta de imagens. Então, definir se as imagens serão desenhadas, extraídas de sites, jornais, revistas ou obtidas por meio de um aplicativo de seu computador. Aí depois vem a criação do esboço. Então, numa folha de rascunho e usando lápis ou lapiseira, você vai traçar aí os espaços destinados a imagens e aos textos, conforme a figurinha mostra aí para vocês. Segunda, preenche os espaços com textos e as imagens. Isso deve ser feito a lápis para que possam ser apagados os erros e ou ineducações. Comece pela frase ou a imagem principal. Utilize letras maiores ou menores para informações mais ou menos importantes. Defina se usar a maiúsculas ou minúsculas. Maiúsculas para as frases mais importantes, maiúsculas e minúsculas para frases ou parágrafos menos importantes. Escolha cores e onde as utilizará. Apenas nas imagens, nas letras ou em ângulos. Segunda etapa vai ser já a versão definitiva. Então, você determina o espaço, você vai determinar os espaços como se fez no esboço. Faça linhas com uma régua para garantir que o texto fique alinhado e equilibrado. Nada de começar de um jeito e terminar de outro. Use lápis e faça traços leves que possam ser apagados sem deixar marcas. Escreva os textos usando os tipos, tamanhos e cores definidos no esboço. E depois insira as imagens. E é isso, pessoal. Terminamos aqui mais uma videoaula. Hoje vocês viram aí como vocês vão produzir um cartaz ou um outdoor. Todo o planejamento, todas as etapas produza aí o seu material, envie para o seu professor e preste bem atenção para criar alguma coisa bem bonita, bem centralizada no espaço que você escolheu. Mande para o seu professor que eu tenho certeza que eles vão adorar ver o seu trabalho. Então, tenham todos bons estudos e até a próxima aula. Tchau, pessoal!